Quando a gente fala sobre armazenamento correto de alimentos, surgem muitas dúvidas, né? Algumas até polêmicas. Os ovos, por exemplo, devem ser guardados dentro ou fora da geladeira? Pois é, hoje você vai aprender essas dicas práticas para armazenar diferentes tipos de alimento. E quem vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas é a nutricionista Caroline Possato. Carol, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. É um grande prazer estar aqui. Carol, fala pra gente assim, antes de mostrar aqui na prática, né? Por que é tão importante a gente ter esse cuidado ao armazenar os alimentos em casa? Pra gente evitar os danos à nossa saúde. A forma de conservação, ela diz muito a respeito da durabilidade desse alimento, né? E se a gente vai ter contato com algum agente nocivo, né? Que vai causar algum dano à nossa saúde. Por isso é tão importante. É muito importante ter esse cuidado em casa e passar esse cuidado aí para as pessoas que a gente gosta, para os nossos familiares, para os nossos amigos, né? Então vamos começar já aqui na prática, Carol. Primeiro, eu queria te perguntar qual que é a melhor forma da gente conservar alimentos como, por exemplo, o arroz, feijão, macarrão. As farinhas, né? Olha, se a gente comprou o produto e não vai utilizá-lo imediatamente, a recomendação é você deixar na embalagem. Ela estando intacta, ela vai ter a duração da embalagem. E uma questão importante, é sempre bom lembrar, quando você for comprar um produto, né? Aqui, por exemplo, tapioca, o café, o macarrão, olha a data de fabricação desse produto. Então vai ter, às vezes, um produto lá atrás na prateleira que vai ter uma validade melhor. Então é importante você observar isso, porque quanto mais fresco a gente consome o alimento, menos risco a gente tem para a nossa saúde de forma geral. Ah, entendi. Então, no caso, por exemplo, a gente tem um macarrão aqui que ele está fechadinho, ele não está aberto. Isso. Ele continua aqui até o dia que eu for utilizar. Se eu abrir, usei um pouquinho, o restante eu coloco no vidro. Sempre no vidro, nunca colocando um pregador de roupa, igual tem esse exemplo aí do lado. A gente tem esse exemplo aqui que é maravilhoso, né? Porque, assim, gente, sério, quem em casa nunca fez isso aqui? Eu acho muito difícil. É muito comum. Ou fita crepe, durex, você vê de tudo. Mas o ideal é realmente você manter ele num pote hermético, né? Porque em contato com o ar, você não garante com o pregador que ali não vai entrar ar, não vai entrar algum mosquitinho e vai gerar algum, né, micro-organismo ali. Então o ideal é sempre em potes herméticos e, se possível, transparentes. Por que transparente? Porque você consegue ver que hora o seu produto tá acabando, se apareceu ali algum mosquitinho, você já vai descartar, né? Por exemplo, essa aqui é uma farinha de aveia, farelo de aveia. O ideal é o farelo de aveia já guardado dentro da geladeira, pra você evitar o crescimento de micro-organismo. Já o feijão é aconselhável em temperatura ambiente, né? A gente tem aí um vasto uso de alimentos, arroz, feijão, macarrão, a gente já vai usar fora em ambiente em temperatura ambiente. Mas a farinha de aveia ou todos os derivados de aveia, é legal a gente consumir, guardar dentro da geladeira. Me veio uma dúvida aqui, a farinha de trigo, por exemplo, o ideal? Não, pois é, farinha de trigo é fora da geladeira. É fora da geladeira. Fora, em ambiente em temperatura ambiente. Tapioca também, que a gente tem um exemplo aqui. Tapioca, você já reparou, é muito perecível. Tapioca, ela dura pouco tempo. Então, se uma pessoa, família de uma pessoa, ela vai usar um pacote desse de tapioca, se ela consome tapioca, eventualmente, o ideal é que ela coloque na geladeira, né? Por exemplo, pão, aquele pão de forma, aquela embalagem, eu não sei quantas fatias, mas às vezes a pessoa é sozinha em casa. Então, assim, o ideal já é conservado dentro da geladeira. Porque deixar em ambiente externo, você já pode ter a formação de bolor, de mofo, o que não é tão interessante. E a gente tem bolor também na tapioca. Então, a farinha de tapioca abriu, se não consumiu, assim, vamos pôr em cinco dias, já pode usar na geladeira, colocar na geladeira. Ah, então tá certo. E você falou dos potes herméticos, né, Carol? O que são esses potes herméticos? Eles vedam mais? Qual que é a função? Porque eu queria saber se esse tipo de pote aqui, ele é considerado um pote hermético. É considerado. Ele tem uma rosca, né? Uma vedação boa. Quanto mais você dá voltinha, né, mais hermético ele é. Esses também são potes herméticos. Você vê que tem, ele até sai um pouquinho de ar na hora que você fecha. Então, ou seja, o porquê dessa questão hermética? Porque água e ar faz ter proliferação bacteriana de micro-organismo. Então, se eu diminuo o contato com o ar, por exemplo, aquele feijão ali, daquele jeito ele vai durar mais, porque ele tá todo ocupado. Ali não tem ar ocupando. À medida que eu for consumindo, aí o ar vai entrando, né? Vou diminuindo ali, igual o exemplo da farinha de aveia. Ali já tem um ar ali. Então, por isso que eu guardo na geladeira. Então, ou seja, quanto menor o contato com o ar e água, mais durabilidade vai ter o alimento e menor dano à saúde, entendeu? De forma geral. E é interessante, talvez, a gente colocar uma etiquetinha aqui com a data de validade desse produto? É interessante, sim. Colocar a identificação. E quando você abre o embalagem, mês e ano já tá ótimo, não precisa ser o dia exato, mas colocou o mês e ano e a data de validade do produto também. Ah, ótimo. Principalmente se você tem pouca rotatividade de alimento em casa, né? Se é uma pessoa que cozinha todo dia, ela já tá acostumada ali, né? A dona de casa já tá acostumada. Mas se é uma pessoa que tem um consumo, não cozinha todo dia, é interessante colocar, sim, a data. A gente vai seguir aqui falando dos alimentos mais polêmicos, assim, do que a gente guarda dentro ou fora da geladeira. Só que antes, gente, eu quero chamar vocês pra conferir a nossa enquete de hoje. Dessa vez, nós postamos a seguinte frase no Instagram. Alimentos devem ser descongelados em temperatura ambiente. E os nossos seguidores votaram se isso é verdade ou se isso é um mito. Você viu essa enquete? Então, eu já aproveito pra te convidar pra seguir o perfil da TVH no Instagram. É só você procurar por arrobaTVHorizonteOficial. Vai lá e segue a nossa emissora e aproveita pra participar das nossas enquetes também. Bom, feito o convite, vamos conferir o resultado da nossa enquete. Olha só, alimentos devem ser descongelados em temperatura ambiente. 61% dos seguidores que votaram nessa enquete acreditam que é verdade enquanto 39% acreditam que é mito. E aí, Carol? Pois é. É mito. O alimento, ele tem que ter um... O contato com o ambiente faz uma maior proliferação bacteriana. Então, vai descongelar uma carne, né? A gente fala especificamente da carne. O congelamento tem que ser lento. Quanto mais lento, melhor. E isso é feito na geladeira. Então, tirou do congelador, coloca na geladeira. Às vezes, dependendo do tamanho do alimento, vai durar, às vezes, 3 dias para ele descongelar completamente. Por isso, planejamento. Então, se a gente não planejar, a gente vai acabar descongelando ali em cima da pia, o que não é indicado. Porque a chance de ter uma contaminação ali é muito grande. Então, precisa desse planejamento, assim, acho que a gente tem que começar a entender também o alimento que a gente consome e fazer testes, né? Há quanto tempo que demora? Pois é. Aí, o seguinte, se precisa descongelar, vamos supor, não tem jeito. Vai descongelar, vai consumir na hora, lembrou, 8 horas da manhã e o almoço, meio-dia. Aí, o indicado é descongelamento no micro-ondas. Mas descongelou, fez o descongelamento. Na parte do descongelamento, não do cozimento, né? Que vai... A frequência é menor, então, você não cozinha o alimento, você só descongela. Mas, descongelou, fez todo o alimento, consumiu ele. Se não consumiu, vai ter que jogar fora, infelizmente. Por quê? Por isso que o ideal, Nikele, é a gente congelar as menores porções possíveis. Se você é sozinho em casa, volta a dizer isso. Não congela grande porção de carne, né? Se você vai consumir uma porção menor, coloque em vasilhas pequenas para que você não tenha desperdício de alimento. Então, descongelou no micro-ondas, você vai ter que fazer o uso do alimento por completo. Não é recomendável guardar esse alimento nem na geladeira e no congelador. Recongelar, jamais. Foi muito interessante você falar do micro-ondas, que era a minha próxima pergunta, porque quando a gente publicou essa enquete, as pessoas falavam assim, é não, descongelo no micro-ondas. Então, a dúvida de todo mundo era, mas pode, então, descongelar no micro-ondas? Entre na bancada da pia e no micro-ondas, porque esse de reduz o tempo. Então, vamos pensar, se eu coloco no micro-ondas, eu vou reduzir o tempo deles posto ali na bancada. Então, é melhor, é a melhor alternativa. É, vocês estão vendo aí, né, gente? É mito. O indicado é descongelar dentro da própria geladeira, fazer um planejamento, mas se não deu mesmo, corre para o micro-ondas que vai ficar tudo certo. Carol, vamos seguir? Vamos seguir. Bom, os alimentos de dentro e fora da geladeira, né? Uma, assim, que gera muitas dúvidas é a batata. A batata, o ideal é fora da geladeira para você conservar a questão da qualidade mesmo do produto. Porque quando você põe na geladeira, há uma modificação ali química do amido e você perde um pouco na qualidade. Você até poderia guardar na geladeira, mas não é aconselhável. É aconselhável na fruteira ou onde você guarda seus vegetais mesmo, mas fora em ambiente externo, não na geladeira. A gente considera isso tanto para batata do tipo inglesa, né? Batata doce, enfim. Batata doce nem tanto. Você já pode colocar na geladeira. Mas é aquela coisa, você vai consumir. Por isso o planejamento. Você vai consumir, você faz a feira mensal. Se você faz a feira de forma mensal, o ideal é você guardar na geladeira. Provavelmente no mês ela vai começar a deteriorar. Mas se é um consumo semanal, você pode manter ela fora da geladeira. Entendi. Tá? Na fruteira também. O alho é a mesma coisa. Dá para a gente manter. O ideal é fora da geladeira, mesmo porque o alho é aberto, né? Principalmente se você abrir ele, ele vai ter que ser guardado numa vasilinha hermética para que não cheire toda a sua casa de alho. E a mesma coisa a cebola. Então a cebola fora da geladeira. Abril, você vai usar só metade da cebola num potinho hermético dentro da geladeira, mas por pouco tempo. Porque a cebola, ela perde a crocância dela quando vai para a geladeira. Então o ideal é abril, consumiu na hora que você vai ter mais qualidade no produto. Talvez comprar uma menorzinha, né? Exatamente, comprar uma menorzinha. Agora, a cebola, né? Então significa que o potinho hermético é mais indicado do que um plástico, por exemplo? É mais indicado que um plástico. Ah, então tá bom. Seguindo aqui... Pensando na questão do ar. Porque no pote de vidro, eu absorvo menos ar do que num plástico, entendeu? Ótimo, ótimo. Fica a dica. Agora vamos passar para a cenoura, Carol. Então, a cenoura, o legal é você conservar ela dentro da geladeira, toda submersa em água. Então, aqui eu dou exemplo, né? É como se tivesse água por cima e conservada dentro dessa água na geladeira. Você conserva muito mais a qualidade organoléptica dela e a dureza dela. Então ela vai durar muito mais tempo na geladeira com água do que na fruteira. Ah, que interessante. E conserva as vitaminas também. Então, assim, a vitamina C que tem um pouco na cenoura, nas frutas, a gente conserva a vitamina C. Você tem uma perda de vitamina C, na verdade, em ambiente com calor, com umidade. Quanto mais resfriado for o ambiente, melhor para a conservação da vitamina C. Então isso vale para a fruta, para alguns vegetais que têm, os folhosos que têm vitamina C, entendeu? E a cenoura, assim, o ideal, então, seria higienizar ela antes, colocar num pote, assim, né, hermético. Isso, e colocar aqui, no caso, no coube, né? Mas um pote maior com água tampando tudo. E tampa? Tampado ou não, tanto faz. Isso aí não faz diferença. Entendi. Vamos seguir para as frutas, então? A gente tem aqui algumas bananas. Como que é a forma, assim, a melhor forma de você armazenar as bananas para conservar também? Também fora da geladeira. Fora é melhor. A não ser que você processe ela. Porque, assim, muita gente fica preocupada com a perda de nutrientes, né? A partir do momento que eu fiz a colheita, eu já começo a ter perda de nutrientes, né? Porque vai para o transporte, exposto ao sol. Então, o ideal é, se eu abrir essa banana para usar numa preparação ou numa salada de frutas, o ideal já é na geladeira. Para você evitar aquele efeito indesejado da banana e da maçã ficar escura, por que fica escura? Porque ela começa a oxidar com o ar. Ali não é que está crescendo o micro-organismo, é que você oxidou e você está tendo perda de nutrientes. E aí você pode colocar a vitamina C. Por exemplo, espremer um limão, você consegue fazer com que ele não escureça, mas por pouco tempo. Então, assim, no máximo, uns três dias na geladeira, a banana já processada, né? Digamos assim, partida, num pote hermético também, mesma coisa com o limão, que você vai ter uma conservação melhor. Até três dias. São muitas dicas, né? Essa do limão aí também, eu já tinha, já vi, mas não sabia que funcionava mesmo. Funciona, ela é um antioxidante, né? A vitamina C. Ótimo. No caso da maçã, também é dentro, quer dizer, também é fora da geladeira? Ou pode guardar? Maçã, maçã, laranja, mexerica. O alimento já maduro, a gente consegue dentro da geladeira. Você comprou uma goiaba verde, o ideal é você não colocar na geladeira, esperar o amadurecimento dessa goiaba, ou do caqui, ou da fruta que for, e aí depois você pode conservar na geladeira. Ótimo. Mas no caso do morango, da uva, assim, uns que a gente já compra pra consumir. Sempre na geladeira. Você já compra, né? Já reparou? Você já compra ela refrigerada lá no supermercado. Ah, é muito boa essa dica também, né? A gente tem que começar a pensar em tudo que a gente come e entender o processo. Organizar, né? Colocar, às vezes, no papel, porque quando a gente organiza, a coisa flui mais rápido, né? Flui melhor. Sim, Carol, a gente tem aqui uma latinha de milho, né? Os enlatados agora. A gente costuma abrir esse milho e nem sempre você usa tudo, né? Pensando naquela pessoa, né? Que mora sozinha. Não vai consumir uma latinha toda dessa aqui de milho de uma vez só. Então, às vezes, usou metade, abaixou a tampinha e guardou na geladeira. Pode? Pois é, que pecado. Aí você vai estragar, né? Porque ele vai crescer. Já reparou que ele fica ressecado em cima, porque aí tem a ação do ar, né? Ou seja, a mesma coisa. Coloca em porte de remédio. Você pode congelar ou manter na geladeira. De preferência, se ele vem com a água, ele vem com uma água já de conservação. Geralmente, o milho. O bom é milho e sal, né? Vai ter um pouco de sal ali. E o sal ali age como efeito de conservação também. Então, deixa ele na própria água, o que você não for consumir. E aí, depois, na hora de utilizar, você tira essa água e pode até lavar, se quiser, o milho. E aí você pode consumir. Mas nunca deixar na lata. Confesso que eu tirava a água para guardar no potinho, tá? Não, eu não tenho. Vamos seguir para o ovo, que é polêmico também. O ovo é polêmico. O ovo é dentro ou é fora da geladeira? Como que é? Olha, do jeito que você quiser, desde que se for fora, você consome ele rápido. Então, o ovo é um alimento que também tem uma questão aí muito peculiar, que é a salmonela, né? E é responsável por uma das maiores doenças transmitidas pelos alimentos. Então, o ideal para uma conservação mais longa dentro da geladeira. De preferência, não na porta, porque na porta a gente tem atrito. Daí, a cada atrito da porta, você pode lesionar aquela casquinha do ovo e entrar micro-organismo ali. Porque, em tese, a salmonela, ela está na casca. Ela não está dentro do ovo. Quando ela vai para o ovo, é porque houve uma penetração da bactéria ali. Então, o ideal é guardar dentro da geladeira e não na porta da geladeira. Se você vai consumir ele rápido, você pode até manter ele fora da geladeira. Tem gente que gosta de cozinhar um ovo em temperatura ambiente. Acha que se colocar o frio, dá um choque térmico ali, ele não gosta. Mas tudo bem, desde que você consuma ele rápido. Não faz aquele estoque enorme de ovo para ser consumido ao longo do mês, assim, você vai acabar podendo ter algum problema. Pois é. E assim, é muito interessante esse nosso papo, Carol. Eu fico pensando porque, hoje em dia, existem muitos recursos. A gente tem diversos potes herméticos, a gente tem diversos saquinhos, diversos potinhos que podem ajudar muito nesse processo, né? Eu queria te falar de um recurso que a gente tem aqui na mesa, que é essa seladora aqui. Que é um recurso que vem para ajudar, né? A gente já está no finalzinho aqui da nossa conversa, então vamos finalizar falando dessa seladora. Deixa eu falar só uma coisa rapidinho. O ovo, gente, nunca lavar. Você não guarda o ovo lavado. Você vai lavar ele na hora de consumir. Então, o ovo, do jeito que chegou, você guarda, vai consumir, você pode lavar. Você deve lavar, porque tem sujidades e aí você consome, tá? Não guarda ele lavado. A seladora, Niquela, ele é um recurso legal e hoje é muito acessível, né? Não tem um custo tão grande assim. Por quê? Lembra que o ar e a água, que são os veículos dessa propagação do micro-organismo, quando você tira o ar, você tem uma conservação por mais tempo do alimento. Então, por exemplo, a carne, se ela não estiver processada, ela pode durar um ano no seu congelador. Mas se ela tiver com pouca, né? A vácuo, que é a intenção da seladora, ela vai poder durar esse um ano. Se não, ela pode ser que com seis meses ela entra em processo de deterioração e não vai ser tão interessante. Outra questão legal é que ocupa menos espaço no seu congelador, né? Então, fazendo o planejamento, você pode conservar utilizando a seladora aí por um ano o alimento. A carne. Sim, a ótima... Peixe seis meses. Ótima dica, então. A gente vai ter que marcar um outro programa, né? Para poder continuar falando sobre o processo de congelar, descongelar, a forma correta de organizar a geladeira. Vamos combinar esse programa também, né? Vamos, sim. Pessoal, vou agradecer, na verdade, mais uma vez a Carol por estar aqui. A Carol está no Instagram também. Pesquisa lá, arroba carolinepossato. Falei certo? Certo. Aproveita, segue ela. Eu já sigo e gosto muito.